Cuidá, cuidá galerinha, bom dia, bom dia galerinha desarmada, cuidá pra cuidá que eu tô por cá com frente, domingão, dia 26 de 2021, cuidá tô por cá, tô por cá com a minha, meu xebinha, cuidá, cuidá que eu tô por cá com a minha ferramenta, meu xebinha. Bota pra galera, cuidá que eu tô com o meu burguinha por cá, viu galerinha, tô levantando o acampamento agora, eu e o Diego Mavadeza tamo por aqui badeando a lama, mó de pé de lama, viu, cuidá cuidá, ela vendeu um chopeiro ali com duas gaulas vazias ali, cuidá galerinha massa, tô por cá, viu, Bora pai, bata pra galera, pra galera dos armados, pode fazer, ô ferramenta do meu sonho, Olha o chopeiro onde vem ali, olha, duas gaulas ali, aqui tem a coisa que se chama os pés de lama falar, viu, cuidá menino, bora pai, cuidá pra cuidá, tá bom.